E aí galera do YouTube, eu moro aqui com vocês novamente e esse vídeo aqui é mais um episódio da série de Kingdoms and Castles. E é isso aí gente, no último episódio a gente expandiu muito o nosso reino, eu coloquei várias estradas, comecei a construção de várias torres de balista pra deixar o nosso reino mais fortificado possível pro próximo ataque de viking que vai ser em 4 anos e pro próximo ataque de dragão que vai ser em 6 anos. Nas últimas duas vezes que teve ataque de viking a gente matou os vikings, na verdade na última vez eles fugiram, mas a gente matou alguns. E no último ataque de dragão a gente conseguiu matar o dragão, então eu acho que com essas fortificações a gente vai ficar seguro por um bom tempo porque os ataques eles vão ficando mais fortes com o tempo, mas eu acho que agora, por vários anos, por várias décadas a gente não vai ter como que se preocupar. Mas beleza, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pôr uma torre de balista mais aqui, uma aqui, uma aqui e só por enquanto. Ah, eu tenho que pôr mais comida também, é verdade cara, o povo tá começando a reclamar que não tem comida, porque cara, eu não aumento a quantidade de pomara e de coisa e tal há muito tempo. Inclusive eu acho que tinha muitos que foram destruídos pelos vikings ou pelo dragão, uma coisa assim. É, e assim, eu na verdade um dos companheiros morreram em um acidente envolvendo corte de madeira, poxa que pena. E assim, eu fiquei impressionado com como demorou pras pessoas começarem a reclamar da comida cara. Porque a quantidade de pessoas no reino, mais que dobrou desde a última vez que eu meti na comida, ainda tá tendo comida mais ou menos pra todo mundo. Mas eu vou colocar mais, vou aumentar isso aqui. Fazenda, cara, não dá pra colocar aqui, tá muito longe da estrada. Eu vou colocar uma estrada até aqui, eu vou pôr uma estrada aqui e aí eu acho que já vai ser suficiente. Eu posso pôr uma estrada sozinho no lugar, né? Tá, e aí eu vou pôr uma estrada também aqui, beleza. Aí eu vou pôr um pomar, não posso pôr aqui nesse espacinho que eu queria pôr. Tá, eu vou pôr uma estrada aqui, aí eu acho que já vai dar. Nossa, sobrou um espacinho, ah, que saco. Tá, eu vou pôr então uma estrada aqui. Aí agora eu não consigo mais ver o terreno, que droga. Mas tá, eu já tenho 180 pedras. Vou começar a continuação do meu projeto, das várias torres. Vou pôr umas aqui, umas aqui. E aí eu vou pôr uma torre de balista aqui. Vou pôr mais uma torre aqui. Beleza, beleza. Acabou minhas pedras, cara, que saco. Tá, acabou o inverno, deixa eu ver isso aqui. Vou colocar um pomar aqui e um aqui. Mano, onde der pra pôr um pomar, eu vou pôr um pomar. E no resto vai ser fazenda. Tudo isso aqui eu vou pôr fazenda. Cara, o bom da fazenda é que ela só gasta madeira. Olha, eu tenho muita madeira pra gastar. Muita mesmo. Eu vou pedir pra eles tirarem todas essas árvores. Pra colocar isso aqui, um pomar também. Dois pom... Dá pra colocar três pomares aqui ainda. E cara, daqui a pouquinho vai ficar lotado o meu reino, cara. Tem 543 pessoas e só tem... Aqui, esse povo não tem comida. E só tem 598 camas, cara. Daqui a pouco... É, tem bastante ainda, mas eu preciso de mais. Vou pôr mais casa, mas eu acho que isso aqui gasta... É, cara, o casebre, o negócio aqui é muito barato. Muito barato. Eu acho que eu vou pôr um monte de casebre. Porque o casebre, se eu não me engano, abriga quantas pessoas? Eu nem sei se eu tenho mais casebre aqui. Acho que eu já tirei todos. Ó, o chalé abriga 12 pessoas. Eu acho que o casebre abriga 5. Aí, dois casebres abrigariam 10. E a mansão abriga 25. Se eu colocasse só casebre, ficaria 20. Mas eu vou pôr um monte de casa. Só porque ela é muito mais barata. Tipo, o chalé é o dobro de madeira e mais 10 pedras. Então, eu vou pôr um monte de casebre aqui, cara. Só um monte de casebre aqui. Porque espaço, atualmente, não tá sendo uma preocupação tão grande pra mim. E já que eu tenho tanta madeira, vou colocar isso aqui por enquanto. Beleza. Mano, novo condomínio aqui da cidade. E, cara, em questão de beleza. Cara, eu quero que você tire logo essa árvore daqui, cara. Pra eu colocar mais pomar aqui. Aqui tá todo mundo com fome, cara. Escassez de alimento recente. É, eu sei. Esse é um problema. Dois anos pra ataque de viking. Mas a gente agora vai estar muito preparado. Caraca, mano. Tá muito baixa a felicidade. Que isso. É a primeira vez que eu estou abaixo em muito tempo. Mas deixa eu ver. Essa torre aqui. Mas é, essa torre aqui não tá construída ainda. Eu não vou conseguir construir nenhuma torre nova até a chegada do viking. Daqui a dois anos. Talvez no dragão eu consiga. Vou pôr mais uma torre de balista aqui. E eu acho... Tem uma aqui. Beleza. Por enquanto tá indo. Tá bom. Aqui. Eu quero pôr uma aqui também. Deixa eu ver se eu tenho pedra pra isso. Aqui. E aí uma aqui. É, até aqui. Não sei. É, tá bom assim. Torre de balista. Ok. Tá, agora é só esperar construir. Eu acho que, de repente, daqui, no ataque de dragão, ele vai pelo menos terminar essa aqui. E talvez essa aqui. As outras duas que eu coloquei agora, eu acho que não. Mas olha só. Cara, eu quero logo que ele tire essa árvore daqui, mano. Pra eu colocar mais pomar, véi. Aí ficou inverno de novo, droga. O pomar, ele é mais eficiente que o trigo. Talvez eu tire uns trigos pra pôr mais pomar. Cara, agora sim, cara. Agora tem 853 camas disponíveis. Agora tá bom o negócio. Camponeses com boa saúde devem ter acesso a uma dieta variada. Mas não é variada? Por que não? Qual o problema? Talvez eu tenha que pôr mais peixe e mais carne. Talvez role isso aí. Dois camponeses morreram de fome? Mas como assim, cara? Tá, carne, eu posso pôr mais um criador de porcos. Aqui do lado dos portões. Cadê? Criador de porcos. Vou pôr, mano. Vou pôr dois criadores de porcos. E também, negócio de pesca. É bom colocar também. Aqui que tem bastante peixe. Peixeiro. Não, peixeiro que vende peixe. Como é que... E quem pesca o peixe? Não é o peixeiro? Cabana de pesca. É isso, mano. É, tem que ser perto de uma água. Beleza. Vou pôr uma aqui, cara. Eu vou pôr três cabanas de pesca. É isso aí. Não devia ter posto aqui que era muito fértil, né? Mas tudo bem, agora já foi. Eu não penso a gente fazer as coisas, cara. Tem que olhar pro chão antes. Caraca, tá nascendo mais árvore aqui, mano. Que saco. Corta logo essas árvores. Nossos camporezes perderam as esperanças. Um camporeze foi embora do reino. Mano, como assim? Faminto. Minha casa não tem comida. Mas, cara, eu já coloquei um monte mais de comida. Como assim? Qual que é o problema? Eu não tô entendendo. Será que não tem gente pra trabalhar? Não, cara. Tá sobrando, gente, de agricultura. Tá, eles tiraram isso aqui. Eu vou demolir isso aqui. E aí eu vou pôr um pomar aqui. Beleza. Vou pôr uma fazenda aqui também. Tudo isso aqui eu vou pôr fazenda. Tá bom já, por enquanto. Aff, incêndio. Mas eu coloquei um poço aqui do lado. Eu acho que eu vou pôr mais um pra cá. Poço aqui. Beleza. Cara, ataque de viking. Mano, agora, mano. Agora. Eu falei, aconteceu. Um camponês foi embora do reino. Cara, vai abaixar muito a felicidade por causa do ataque de viking. Mas vai aumentar um pouquinho depois porque eu vou conseguir matar eles, pelo menos, né? Mas, cara, como assim acesso a uma dieta variada? Eu não tô entendendo. Aí eu cliquei aqui. Gente, que doideira. Eu cliquei e ia aparecer um negócio assim. Tá, esses camponeses não tomam uma boa dieta. Ah, ó. Peixe nenhum disponível e carne nenhum disponível. Também não tem acesso ao carvão. Aí eu vou pôr mais um negócio de carvão. Incêndio? Onde é que tem incêndio? Ah, cara, o negócio tá pegando incêndio tudo, mano. Mas, ah, que saco. Cadê a porcaria do viking? Mano, são nove coisas de viking. É muito viking, cara. É dos dois lados, cara. Como assim? Tem três aqui e mais... Ah, aqui não tem nenhum. E mais um aqui, mano. Tá, esse aqui, quando ele vier pra cá, vai ter os arqueiros e o negócio. Eu vou conseguir matar fácil. O seu negócio são esses três aqui, cara. Meu Deus, e agora? Mas tá, eu vou conseguir, cara. Tem essa torre aqui que já tá pronta. Essa aqui também. E nem sei onde é que aqueles dois tão indo. Ó, esse aqui, ó. Consegui matar rapidinho. Eu consegui ouvir a vida deles? Não. Aqui, já matei esses, cara. Que beleza. E esses dois aqui que eu não sei o que eles vão fazer. O que eles tão aprontando, cara. Cara, esse minimapa é muito bom, mano. Tá colocando fogo na muralha. Que droga. Aqui, eu acho que eu não tenho nenhuma torre. Essa aqui pegaria aqui, mas não tá construída ainda. E depois eu vou construir uma aqui também. Mas eu não tenho nem como é ser ainda a construção. Cara, eu acho que eles... Ai, mano. Eles tão entrando por aqui, mano. Caraca. Mas o que eles vão fazer, véi? Aqui, pelo menos aqui eu tenho arqueiro. Ok. Aqui eu tenho um monte de arqueiro. Eu vou matar eles rapidinho. Matei. Beleza. Consegui, pelo menos. Ó, ficou mais feliz aqui. Cara, beleza. Mas tá dando mais 35. Mas mesmo assim, cara, não é o suficiente. Menos 30 de trauma de viking. Três falecidos não estão recebendo o interro digno. Como assim, cara? Mas o coveiro tá trabalhando. Tem que pôr mais cemitério, talvez? Cidade. Cemitério. Mano, o cemitério é aqui. Eu acho que tá... Eu acho que tá de boa o cemitério. Sei lá, cara. Eu vou pôr mais um. Porque eu acho que ele dá mais trabalhadores também. Cemitério. Ah, não. Ah, olha, mano. Não tinha isso antes? Cemitério. Cemitério circular. Cemitério diamante. Cemitério normal. Eu não sei a diferença. Eu não faço ideia da diferença. Eu não entendi a diferença. Cemitério. Esse aqui é 10 pedras. Todos são 10 pedras. Esse é 7 ouros. Esse é 15 ouros. Esse é 15 ouros também. Esse é 20 ouros. Sei lá, cara. Esse é um ouros 3x3. Esse é um ouros de círculo. Ouros de diamante. Ouros de corte. Pô, esse aqui deve ser o que é mais... Que tem mais lápide, né? Vou pôr mais uns desse aqui. Eu tenho que pôr mais coveiro, cara. Não é cemitério o problema. É o coveiro. Mas onde que é o coveiro? Coveiro aqui. Vou pôr mais... Ah, o coveiro já vem com cemitério. Ah, entendi. Vou pôr aqui, beleza. Cara, 300 pedras. Sim, muita pedra. Eu tava aqui há algum ano. Mas o que eu quero fazer... Cara, eu quero pôr mais um negócio aqui também. Eu vou aproveitar que eles destruíram essa muralha aqui. Eu vou destruir essa aqui também. Eu vou fazer uma estrada até aqui. Assim. E vou colocar uma torre aqui também. Beleza. Exatamente assim. E aí aqui eu também vou colocar uma torre de balista. Pra terminar de matar os lobos que ainda tem por aqui, cara. Tá, eu acho que agora não é mais um problema. Em departamento de defesa, nossa cidade tá muito bem. De comida eu acho que melhorou. Eu acho que já tá o suficiente. E cara... Nossa, cara. Olha isso, mano. Destruiu um monte de casa. Meu Deus. Cara, eu vou ter que... Mano, sei lá. Eu vou pôr mais um poço aqui. É, eu acho que eu precisava de mais um aqui. Dragão à vista, mano. Eu vou pôr um poço aqui. Cara, eu vou ter que demolir. Reconstruir. Ah... Aí você fizer... Nossa, entendi. Mas só funciona isso com o edifício que foi destruído totalmente. Ah, cadê o dragão, mano? Tem um dragão. Mano, eu acho que daqui a pouco vai começar a vir mais de um dragão. Aí eu quero ver. Cara, esse dragão eu vou matar muito rápido. Muito rápido. Aqui, ó. Já tirei. Mano, eu tirei metade de defesa. Pelo menos ele dá muita comida, né? Mano, já matei, cara. Que isso. Ele vai fugir. Não, eu consegui matar. Mano, que incrível, mano. Ele tentou fugir. Tentou fugir e não conseguiu. Mano, que beleza. Cara, faminto. Minha casa não tem comida. Cara, eu tenho que dar uma olhada nesse negócio da comida, cara. Eu vou usar todo o terreno fértil. Porque eu consigo... Essa área inteira aqui eu vou colocar pomar e coisa assim. Olha só. Olha só. Pomar. Vou pôr um pomar aqui, aqui e aqui e aqui. Aqui e aqui e aqui. Beleza. Tem que pôr mais umas estradas pra cá também. Beleza. Pomar aqui. E aí no resto, tudo eu vou encher de fazenda. Aqui, um monte de fazenda. Onde der pra pôr fazenda, eu vou pôr fazenda, cara. Nesse aqui tudo. Onde tiver terra fértil, vai ter fazenda. E cara, eu coloquei um monte de negócio de peixe. Coloquei porco. Eu não sei porque eles ainda estão reclamando de comida. Tá? Não estão mais, pelo menos. Não, menos seis de escassez de alimento recente. Sei lá, cara. Ainda tá com problema de comida. Do nada veio esse problema da comida. Acho que é porque o reino aumentou muito do nada também, né? Tem quase 600 pessoas já. Cara, faminto. Minha casa não tem comida. Como assim não tem comida, cara? Que que você tá me dizendo? Mano, de novo incêndio aqui, cara. De novo incêndio. Mas mano, eu coloquei. Eu coloquei poço, mano. Pra eles apagarem o incêndio. Tem três poços aqui perto. Agora vão conseguir apagar. Pelo menos isso. Cara, já teve um incêndio aqui que eu não vi. Porque já tem coisa destruída. Que saco, véi. Cara, aqui é fértil também. Eu quero matar esses lobos, cara. Essa torre de balista não chega aqui. Mas chega aqui. Quando ela terminar de ser construída, ela vai matar esses lobos, eu acho. Mas eu quero pôr uma aqui. Só pra matar esse lobo, cara. Tô de saco cheio do lobo já. Você, você, vou colocar uma torre de balista aqui também. E aí, cara, todo esse espaço aqui eu vou colocar fazenda e pomar. Na real, pomar eu acho que não dá. Não dá sim, beleza. Vou colocar, mano, uns pomares aqui. É isso aí, beleza. Tudo bom. E aqui de resto, só fazenda, mano. Fazenda. Cadê? Não tem madeira. Não tem madeira, meu Deus. Mano, não tem madeira? Mano, esse é um problema que eu não tenho há muito tempo. Deixa eu ver. Trilhar de trabalho. É, mas tem muita gente que não tá... Não, tá faltando gente pra trabalhar, cara. Porque eu coloquei muita coisa pra construir. Madeira, madeira. Trabalhador de madeireira. Não, tem 24, 24. Eu preciso pôr mais silvícula. Que é uma coisa que faz tempo que eu não fazia também. Cara, pra cá, já que eu acabei com os lobos, só tem mais por aqui. Eu posso pôr umas silvículas aqui, cara. É isso que eu vou fazer. Vou pôr umas estradas pra cá, ó. E aí, cadê? É silvicultura. Ele melhorou a tradução, cara. Era silvícula, agora é silvicultura. Beleza, é silvicultura. Vou pôr uma aqui. Vou pôr uma aqui também. Onde der pra pôr, eu vou pôr uma aqui também, mano. O negócio é muita madeira que eu quero. Uns quatro espaços de distância da floresta. Tá. Acho que três tá bom, por enquanto. As tabernas estão lotadas. Tá, mano. Vamos fazer mais taberna. Pra cá, nessa área aqui, que não é fértil. Vou colocar um monte de taberna aqui. Um monte não, né? Umas. Uma aqui. Uma mais pra cá. E uma mais pra cá. Na real, eu já sei. Uma aqui nessa extremidade das casas. Mas eu vou fazer o seguinte. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou demolir essas duas casas. Desculpa aí. Vou colocar uma estrada adjacente aqui. Mais coisa pra cá. E aí, eu vou pôr uma taberna aqui. E uma... Aqui já tem uma aqui, né? E uma aqui também. Beleza. Cara, esse pãozinho na casa significa que não tem comida. Longe demais. Talvez eu tenha que pôr um armazém por aqui. Acho que pode ser que seja isso. Cara, eu vou pôr um celeiro aqui. Mano, eu vou pôr um celeiro... Sei lá, cara. Acho que bem aqui. Eu vou aproveitar e ligar essa estrada com essa, né? Porque não tem por que não ter ligado. Colocar assim. Beleza. Cara, eu tô... Eu não tenho madeira, cara. Eu tenho 400 pedras e não tenho madeira. Que que é isso? Mano, eu vou começar o meu projeto de colocar mais muralha de pedra, então, eu acho. Pelo reino. Vou começar por aqui. Que aqui, na verdade, foi o meu projeto original, né? Coloco de pedra. É o que... Não, a pedra usa madeira também. E eu não tenho nada de madeira. Esse que é o problema. Cara, 650 pessoas já. Ó, camponeses com boa saúde. Beleza. Uma coisa boa. Escassez de alimento recente. Mas tá... A quantidade de pontos que ele tá tirando pela escassez recente, tá diminuindo. Então, eu acho que... Não tá tendo mais escassez, mas os reflexos ainda tão sendo vistos pela sociedade. Uma coisa assim. Tá, 90 pedras. Não, eu tô cheio da comida, cara. 400... Não, não. Tá de boa. Não vou nem precisar mais colocar. Quando eu tiver que pôr mais uma, eu vou pôr umas fazendas por aqui. Mas não precisa, por enquanto. Tá, eu vou começar a colocar umas... Cara, eu acho que eu preciso... Eu ia pôr mais negócio de carvão, né? Eu nem sei exatamente o que o carvão faz. Eu acho que deixa as pessoas felizes só. Mano, eu podia pôr uma brigada de incêndio, né? Eu acho que eu bem vou fazer isso. Mano, eu vou fazer... Eu tava precisando disso. Eu vou fazer isso aqui, ó. Porque se aqui tiver incêndio, vai ser muito destrutivo. E... Tá, eu vou pôr... É, porque ali tá tendo incêndio, né? Eu quis pôr ali. Eu não sei se precisa. Mano, de novo eles reclamando que não tem comida, cara. Mas aqui, ó. Um monte de comida. Sei lá, cara. Não sei. Não sei qual que é o problema da comida. Mas olha só. A gente chegou no ano 80 já. Eu vou colocar... Ah, olha só. 23 pessoas aumentando. O povo tá indo pra cidade. Eles tão vindo pra cidade. Eles tão chegando. Eu vou colocar umas coisas de pedra aqui. Que é o que eu queria fazer há muito tempo. Melhorar minhas defesas da cidade. Vou murar a cidade inteira, cara. Até não tem mais pedra. Que no caso é agora. Beleza. Ó, essas cavernas tão vazias agora, mano. Que que é isso, mano? A bruxa. Olha isso, mano. Olha isso. Gente, isso é novo. Tinha uma casinha aqui. Eu fiquei, nossa, que estranho. Uma casinha que eu não lembro de ter colocado. Eu cliquei e apareceu essa janela aqui. A bruxa. Quando você se aproxima da porta, a bruxa parece estar dormindo. Bater, sair, mano. Vou bater. Vamos ver, cara. Bater. A bruxa, mano. Status do relacionamento. Está em dúvida. Você me acordou. Por quanto tempo eu dormi? Será que foram anos? Estou morto de fome. Você pode me pegar um pouco de comida? Cara, você poder enviar durante 4 anos, 37 trigos? Mano, enviar, pô. Muito obrigado. Vamos começar novamente em 8 anos. Status gosta de você. Cara, mano. O que que tá acontecendo? Beleza. Ok. Encontrei a bruxa, mano. O que que é isso? Aqui é a casa da bruxa. Gente, que doideira, velho. Mas é nessa aí que eu vou acabar esse episódio mesmo. Ano 80 já. 670 pessoas no reino. Mas então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo. Se você está gostando da série até agora. Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. Comente também pra você me dizer o que que você achou desse vídeo. O que que você está achando da série até agora. E se você está vendo o vídeo até aqui e não está inscrito no canal ainda. Por favor, considere se inscrever para ser o primeiro a saber quando eu postar um vídeo novo. Então, eu acho que é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou e... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto